Deixa ela chegar, ela vai dobrecer, ela vai me cantar, olha só A batida do coração batendo forte e suspirando E olha só meu coração já tá reanimando Deixa ele bater, deixa ele tocar, o sopro da minha voz vai poder falar Deixa ela chegar, deixa ela entender que o coração bate forte Agora quero encontrar a vida e agora quero aprender Eu sei que eu sou forte e eu vou correndo atrás Porque quem merece pode crer, ela vai ter um bom rapaz Porque ela é real, ela é espetacular Ou faça assim, deixa o coração tocar Tudo bateu, tudo bateu Oi por você, pode crer quem te ama sou eu Tudo bateu, tudo bateu Meu coração bate forte e quem te ama sou eu A vida é assim, se a gente não aprender pode crer tem um fim Se você não der valor a alguém que te ama Pode crer amigo, olha só se espantar A vida nobrece, pode coração sempre Não esquece a pessoa real Pode crer que ela sempre vai ser verdadeira Ela é forte e ela é sensacional Ela faz meu coração bateu, 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 bateu Bater tão forte e pode crer que meu coração é um homem de sorte Tudo bateu, tudo bateu Foi quem quer mulher, quem te ama sou eu Tudo bateu, tudo bateu Pode crer mulher, foi quem te ama sou eu MC Negueva, em qualquer lugar Pode crer mulher, nunca vou te deixar Se você quiser eu voltar contigo Pode crer, se é meu suspiro Pode crer que eu sou assim Sou feliz por conhecer você Eu sou feliz Tudo bateu, tudo bateu Tudo bateu, tudo bateu Pode crer mulher, quem te ama pode crer Sou eu Tu, 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 bateu Tudo bateu Pode crer, moleque, quem te ama Sou eu